O choro da criança é por um bom motivo, a imunização com vacinas para prevenir doenças. A Covid-19 deixou bem claro a importância da vacinação. Para aproveitar o dia da multivacinação, Karine Ferreira trouxe a filha Beatriz Vitória para completar o cartão de vacina. Para ela, isso é muito importante. É o único meio que a gente tem de prevenir doenças, tanto vírus como bactéria. Eu sempre optei em manter o cartão de vacina deles em dia, tanto dela quanto meus outros filhos, porque eu tenho mais filhos. Eu não fico assim, vai doer com a criança, fica com aquele medo. Eu sempre ponho em segurança, você precisa da vacina para você ter a sua saúde, para você poder brincar, para você poder se divertir com seus colegas. O dia D de vacinação, porém, não atingiu as expectativas em Caratinga. A enfermeira Fabiane, da unidade 5 de saúde, renovou seu apelo aos pais para que não deixem de imunizar seus filhos. A campanha irá até 9 de setembro. Uma vez que a poliomielite já foi erradicada, porém, ela pode voltar se as nossas crianças estiverem desprotegidas. O município, ele está criando uma estratégia, junto com os agentes comunitários de saúde, para fazer uma busca ativa, de casa em casa, das crianças de 1 a menores de 5 anos, para saber se eles realmente não tomaram a vacina e qual o motivo que a família não levou a criança para vacinar. Essa estratégia é buscar realmente as crianças que não estão imunizadas. Se elas não estão imunizadas, elas estão desprotegidas. Ou seja, a gente não pode deixar as nossas crianças desprotegidas, porque corre o risco da doença voltar. E se a doença voltar, já é tarde demais. Então, a gente está fazendo um apelo, o município de Caratinga, juntamente com as escolas, também, através de reuniões com os pais e palestras, está também tentando buscar essas crianças que não são vacinadas. Então, assim, a nossa proposta hoje é chamar os pais responsáveis, uma vez que a campanha vai até o dia 9 de setembro. Todas as unidades de saúde da família, dentro da cidade e na zona rural, a unidade 5, estão abertas para poder vacinar essas crianças. O horário de vacinação é de 8 às 10h30 e de 1h30 às 4h da tarde. Então, assim, nós estamos disponíveis, com a vacina disponível, para estar recebendo essas crianças nas unidades.